O caso brasileiro é um caso muito curioso, a história do Brasil é curiosa, porque nós fomos, colonialismo no Brasil, não houve colonialismo, nós fomos portugueses, nós fomos um Portugal grandão, porque o rei morou aqui. O rei de Portugal fugiu de Portugal e veio com a corte para o Rio de Janeiro. O Brasil, em 1808, até a volta, até a proclamação da república, foi um país que tinha uma corte, com todas as estruturas dessa corte, que falavam francês, que comiam com talheres de prata, junto com esses estrangeiros, tinham os estrangeiros que vinham da África, que eram negros, que chegavam aqui em condições de escravidão, eram possuídos por uma outra pessoa, para viajar de um bairro para outro, tinha um passaporte, a gente tem que falar disso, não é porque está estigmatizando o negro, essa é a situação real. Uma sociedade escravocrata, durante séculos, é uma sociedade que criou uma matriz de subordinação, que a gente encontra em todos os domínios da sociedade, em todos os lugares, até quando você vai ao banco, que você procura ser simpático, alguém do caixa, porque essa pessoa está numa posição do outro lado do balcão, esses balcões que nos separam, que são o cerne do você sabe do que está falando, se todo mundo viu o filme do desembargador, o desembargador falando francês, pelo amor de Deus, hein, João? Pô, pelo amor de Deus, na barca de Rio de Janeiro, nós dois falando inglês, hein? Foi condenado pela justiça, pelo desembargador. É, condenado, foi condenado pelos pares, foi condenado pelos pares, condenado a porra nenhuma, desculpa a expressão, condenado a nada, é uma sanção, o que o sujeito mostra é a nossa total alergia a qualquer situação igualitária. Eu escrevi um livro chamado Filo e Democracia, que eu tento, eu e o Alberto Junqueira, que escreveu o livro comigo, pesquisa foi dele, eu orientei a tese, mas escrevi junto o livro, é, a nossa impaciência em qualquer fila, hoje, ontem mesmo, antes de ontem foi ao banco, Banco do Brasil, para pagar imposto de renda, né? Tinha uma fila, como é que eu me senti nessa fila? Aí logo pensei, porra, eu estou com 84 anos, eu tinha que entrar direto, já estava usando a prerrogativa. Nós somos um país de prerrogativas e privilégios e de foros, foros privilegiados. Tem essa moça, eu não sei se estou acompanhando, que está acontecendo aqui no Rio, do assassinato do marido dela, Flor de Lis, está acompanhando isso? A Flor de Lis morou aqui no meu condomínio, cara. Ela começou o tal ofanar aqui no meu condomínio. A Flor de Lis é deputada federal. A polícia não pode prender essa moça. Quer dizer, nós estendemos aquilo que os ingleses injetaram, essa proteção, os ingleses colocaram só no plano político. Porque se você atacasse o rei ou o presidente, você era um adversário, ia ser calado. É só aí que o cara tem imunidade. Nós estendemos essa imunidade para todos os domínios da vida social. Se você matar um filho, você tem imunidade. Isto não pode continuar. Agora, quem é que vai mudar? Eu já tenho dúvidas. Não sei quem é que vai mudar. Porque, para mudar isso, tem que ser uma pessoa, você tem que ter um grupo de pessoas que atuem no campo político de uma maneira, sei lá, vou falar em diplomacia aqui, que é muito forte o termo, é muito leve, de uma maneira mais inteligente, mais consistente, sei lá, mais honesta. Eu não sei o que devo usar. Eu não sei o que devo usar.